A minha é feireiro Chegou! Chegou meu bem Chegou meu bem E também Não sou Não é um ato de crescer A minha namoradinha Não vou poder fazer Já que estou com meu amigo Vou ir embora mais daqui A boca seria Pra gente correr na alma A canção é Que estranho Chegou! Vai ser a barra, o bumbum e o cabelo é só puxando Vai ser a barra, o bumbum e o cabelo é só puxando Vai ser a barra, o bumbum e o cabelo é só puxando Vai ser a barra, o bumbum e o cabelo é só puxando Vai ser a barra, o bumbum e o cabelo é só puxando Vai ser a barra, o bumbum e o cabelo é só puxando Vai ser a barra, o bumbum e o cabelo é só puxando Vai ser a barra, o bumbum e o cabelo é só puxando Vai ser a barra, o bumbum e o cabelo é só puxando Vai ser a barra, o bumbum e o cabelo é só puxando E o que você quer? Todos os caras, eles estão aqui E o que você quer? Totalmente o papo de querer ser minha namoradinha Eu vou todo em tua vida já que tu fudeu a minha Corrida e cara gosta que você me pedir Pra gente combinar uma doça bem é a bicha E a sua quadra do mundo e o chão deixa ser Vai ser lavar no mundo e no cara Sendo o chão vai ser da pucatunga Vai ser lavar no mundo e no coração Vai ser lavar no mundo e no cara Sendo o chão vai ser da pucatunga E o que você quer? A CIDADE NO BRASIL